Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes e não só alcançar a prosperidade em si, o pataco em si, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein filhotes? Ó, esse você vai gostar, hein Daniel? Eu acho que esse aqui é um dos seus quadros preferidos, hein? Vamos ver. Vamos lá pro grito de Edvard Munch. Eu achei que ele ia falar esse autorretrato da Lady Di, que tá lá no The Crown. Ó, o grito do Edvard Munch, tá? Desculpa se eu errar a pronúncia aí pessoal da Nova Brasil FM. Eu quero que a Vandinha faça uma análise aí do autor da obra. E a curiosidade sobre essa obra, ele escreveu no cantinho da obra, tem um lugar escrito. A frase encontrada é, só pode ter sido pintado por um louco. Ah, que delícia. E é bem isso mesmo. De todos os pintores que vocês trouxeram até agora pra mim, esse o que que traz? Traz, não é louco, traz a mágoa, o ressentimento, a solidão, uma tristeza muito grande. E ali ele pintava, na minha técnica espiritual, seria assim, obsessores. É o medo, é o escuro, a insatisfação, a tristeza da alma e o vazio da alma. Então os quadros, né? A obra de arte dele tava toda ligada e baseada, né? A tristeza, o isolamento. É o que ele sentia. Porém, uma pessoa fria e calculista. Aonde não se apegava muito nas pessoas, né? Era muito, vivenciava muito o seu próprio mundo. Então, outro caso. Se não fosse a arte, você vê que ele jogou toda aquela solidão, aquele vazio na arte, né? Na pintura. Se não fosse a pintura, ele seria uma pessoa totalmente da pá virada, né? Aonde não me disforço pra subir na cabeça de ninguém. Pedrejamento. Aborrecimento com o próximo. Várias negatividades. Várias. Então, todas elas negativas, mas transformada em arte. Uma delas era a solidão que ele sempre tinha pela vida e pelo mundo em si. Aonde se trancava no mundo e criava essas artes. Mas, se vou falar o português correto, seria um psicopata. Ele? É mesmo? Seria um psicopata, porque aqui traz que passava pela cabeça dele várias coisas. É a morte, desavenças. E, ao mesmo tempo, se trancando no próprio mundo. E você vê que ele se policiava, ao mesmo tempo, lutando contra tudo isso. Ele lutava o tempo inteiro contra os pensamentos negativos. O tempo inteiro ele lutava contra os pensamentos negativos. E há um dispôs isso na arte. Então, ele também, graças a Deus, ele teve um policiamento de não fazer mal a ninguém. E nem de espalhar essa negatividade a ninguém. Ele colocou na prática, nas telas. E é uma forma também que ele auto-se curava. Então, no mesmo tempo que ele tinha os pensamentos negativos, ele lapidava também e transformava em arte. Melhor do que prejudicar a humanidade. Esse quadro, pra mim, Daniel, eu sempre interpretei como um menino jovem que está sozinho em casa e, após o banho, decide passar loção de barbear no próprio rosto. Sim, excelente. Eu sempre interpretei como esqueceram de mim. Essa cena é icônica. Eu acho que é o grito também, né? Que é o grito também, né? Eu acho que é o grito também, né?